E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, com velocidade galera, aqui loucamente, louca, peraí, deixa eu ajustar, deixa eu ajustar, beleza, tá ajustado, tá ajustado pra velocidade normal, costumo jogar aqui, e hoje galera, estamos num pós-game de Pokémon, não tô escutando nada, porque o jogo, eu mutei o jogo, foi isso que eu fiz? Não, só porque o preview realmente não tem galera, como eu nunca vejo o preview né, a última vez que eu vi o preview deve fazer alguns anos, bem possível, então por isso que eu não estou reconhecendo, porque alguém pode se perguntar, no Big Gamer, como assim, você tá achando que o preview tem som? Então, faz muito tempo galera, que eu não vejo um preview, porque a maioria dos jogos que eu tenho jogado não tem um preview, curiosamente, curiosamente, interessantemente, mas enfermeira Joy minha querida, olha só, eu não morri no final do último episódio né, fiquei meio assim, em dúvida, o que tinha acontecido comigo, mas se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria chegado a conclusão de que eu não teria morrido, já que tem um pós-game né, eu teria no máximo né, desmaiado, aconteceu isso, eu morri estilo Pokémon né, enfermeira Joy, porque Pokémon não morre, Pokémon, na verdade, apenas desmaia, na verdade, teoricamente ele morre sim, mas não em batalha, nem em batalha, só desmaia, não é isso, enfermeira Joy minha querida, é isso, é isso, vamos lá então, vamos embora daqui, dar uma olhadinha galera no jogo, vamos ver o que tem aqui no pós-game, se é que tem alguma coisa de interessante, estamos aqui em Akaio City, foi aqui que comecei o mundo Pokémon, o mundo Pokémon é ótimo, eu comecei o mundo Pokémon, parece que eu estou construindo, parece que eu sou arceus, não, foi aqui que comecei a me jogar nada galera, Pokémon aqui, será que foi aqui? Esse local não me ia estranho, mas também não me ia tão claro, é, possivelmente foi aqui mesmo, possivelmente, eu começo agora com a enfermeira Joy né, não começo na minha casa, sei lá, em algum canto assim, olha tem um item aqui, ou talvez não possa pegá-lo né, Esse aqui eu já fiz tudo né, suponho eu, eu queria uma batalhinha final, alguma coisa assim divertida, não posso pegar realmente o último Pokémon ainda, mesmo tendo feito tudo que eu fiz, eu consigo pegar galera, um Pokémonzinho extra aqui, ninguém nem me dá esse benefício, caraca maluco, vocês são muito escrotos né, vocês são muito escrotos aqui, bom, vou fazer o seguinte, agora vou pesquisar, Eventualmente, algum Pokémon lendário que eu possa capturar aqui nesse mundo, para ver se consigo pegá-lo, deixa eu ver os pontos aqui que estão disponíveis para serem viajados com o Fly, bom, quase todo o continente aqui está disponível, então isso é bom, vamos ver galera, se tem um Pokémon legal aqui, para a gente tentar pegar ele, para tentar fazer um conteúdo mais interessante nesse vídeo, não apenas ver o que tem um pós-game, Que aparentemente não tem nada de tão interessante assim, ok galera, ok, eu descobri que aqui, em, perto de Volton City, algum ponto aqui de Volton City, eu posso entrar numa caverna na Lunar Cave, e na Lunar Cave, agora eu posso pegar depois que, a Lunar Cave fica aqui, então eu posso viajar para cá, não é muito mais prático acredito eu, e aqui eu vou poder pegar um Cresselia para mim, vou tentar pegar esse bicho aí então, deixa eu só ver o seguinte aqui, o que vamos ver aqui, se a minha cueca está limpa, não, Siga em comentário né galera, pontual, interessante, o que a gente vai fazer aqui, deixa eu tentar me lembrar, o que eu vou fazer é um negócio importante, comprar Ultra Balls, comprar Ultra Balls é importante, não, eu tretei Ultra Balls o bastante, para pegar um Pokémon pelo menos é o suficiente, depois eu posso tentar pegar algumas a mais, o que é Ultra Balls, é não, está normal, pensei que a Ultra Balls estava com fisionomia de Great Balls, mas eu estou ficando muito doido, está bem normal aqui, preto e amarela como toda Ultra Balls sempre foi, Projet Balls é azul e branco, azul e vermelho, e branco também, beleza, então vamos lá né, eu acho, I guess, acho que eu preciso do Flash também acredito, mas posso aprender galera, o Flash na outra cidade mesmo, não tem muito problema, vamos lá, chegamos aqui em Helios Canyon, vamos aprender então o Flash aqui, antes de entrar nessa caverna, que ainda não identifiquei onde fica, mas vamos identificar, alguém pode aprender o Flash aí? Alguém já aprendeu o Flash na verdade, eu estou habilitado a usar o Flash, também é uma questão importante, vou ensinar o Inácio galera aqui, porque agora também tudo faz né, não vou usar mais nenhum desses aqui, então vamos ensinar ao Inácio aqui o Flash, ele já tem o Flash, mentira, não tem, ok, ia dizer galera que já tem o Flash, porque os golpes dele são elétricos, eles iluminam o ambiente, mas é uma piada muito ruim, então eu deveria ter, não ter dito talvez, Vamos esquecer o Signal Beam, que eu quase nunca uso mesmo, vai ficar tudo elétrico os golpes dele, mas como eu falei pra vocês, claro que são cuidadosos aqui, mas não deveria né, afinal, não tem muito mais o que fazer nesse pós game, ok, onde é que fica essa caverna? Alguém sabe? Que eu esqueci, vocês sabem que eu não tenho uma boa memória né, ok, alguém sabe onde é que fica isso? Alguém sabe onde é que fica isso? Deixa eu usar o Max Repel aqui pra andar de boa, vamos ver se eu acho essa caverna, alguém sabe onde é que fica essa Lunar Cave? Fica aqui pra direita em algum ponto, não é isso aí? Eu já passei por ela, WTF, ok, onde é que fica isso? Fica ali mesmo? Naquela entrada ali? Não pode ser, não pode ser isto, aqui é a Volton Factory, não é isto. Onde é que fica, galera, essa Lunar Cave, hein? Pior que eu entrei aqui já, aqui eu já estou indo pra outro canto já né, aqui não tem mais nada a ver, estou indo longe, inclusive. Ah, Helions Canyon Lunar Cave, fica aqui perto, em algum canto, mas fica perto da onde? Fica mais pra cá galera, com certeza. O que é que diz aqui na placa? Volton Fair, na frente aqui, dizem que tem a frente, a Volton Factory, isso eu já notei né, lá se foi o meu repel. Galera, fui e voltei aqui de uma maneira muito sem sentido, e acabei gastando o meu item um pouco cedo demais. Deve ser mais pra cá, vai, vamos continuar andando pra cá que a gente ache algum ponto. Não é possível que seja outro ponto aqui, a não ser pra cá, não tem muito mais onde ir por aqui. Cadê você Lunar Cave? Aqui, achei! Não, aqui está Helions Cave, é a mesma coisa? Helions Canyon? Não pode ser. Ou é? Eu tinha escrito Lunar Cave aqui, maluco, como assim? Era Lunar Cave que tinha escrito lá. Lunar Cave, o que é isso? Onde é que fica isso? Ah, Senhor! Entrei aqui no cavernão chamado Helions Cavern. Talvez seja dentro da Helions Cavern e tenha a caverna que eu quero chegar? Eu não sei. Vamos ver isso aí. Mais uma repel aqui, Max Repel. É bom galera, que Pokémon é nível 100, não preciso me incomodar mais né. Com... Qualquer outro tipo de problema de aparecer Pokémon, mas usando repels. Já estou bem tranquilo quanto a isto. Ok, vamos continuar explorando essa caverna aqui. Mas não sei se eu estou muito certo. Galera, se tem um Cressel aqui dentro mesmo. Eu não sei se eu estou muito certo disto. Como é que eu chego ali? Lá se vai mais um repel. Ok. Você está reclamando mesmo de itens nessa altura do campeonato? Ah, desculpa. Foi mal, foi ótimo. Estou sendo um pouco exagerado, eu sei. Ok. Como é que eu passo por aqui? Eu não passo por aqui. Não tem como quebrar essa pedra. Esse aqui... Ah, é por aqui por baixo. Oh, que gênio. Deixa eu passar por aqui então. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Pior que eu já passei isso aqui tudo. Obviamente eu não me lembro, mas já passei por isso aqui tudo. Vamos sair por aqui e ver onde eu chego. Saindo por aqui. Eu estou bem longe, né? Onde eu deveria estar. Deixa eu ver onde eu estou aqui no mapa. Olha onde eu fui parar, galera. Cacetada. Acho que é melhor eu voltar para Volton City, galera. Como o jogo estava me ensinando aqui. Com uma dica que eu peguei. Porque desse jeito parece próximo, mas não está tão próximo. É bem próximo, caraca, aqui. É bem próximo mesmo. Tinha um cara aqui na frente antes que ele sumiu. Então nós podemos entrar aqui, enfermeira Joy. Podemos entrar aqui. Você viu, enfermeira Joy, que eu peguei todo o caminho absolutamente nada a ver. E não cheguei em canto nenhum. Por que eu vim falar com você também eu não entendi. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos entrar aqui na caverna. E vamos finalmente encontrar, galera, o caminho. Para a gente fazer o que a gente quer aqui. Espero que o Flash funcione agora. Ai meu Deus. Que essa bad, galera. Que fucking bad. Que bug chato é esse? Que eu não tenho essa bad. Eu venci a liga Pokémon, destruí todo mundo, chutei bundas e não tenho essa bad. Fucking bad é essa que eu não tenho aqui. Que eu não preciso pra... Essa bad é muito estranha, galera. Bom, mas de qualquer jeito eu vou procurar aqui mesmo na loucura. Só que... Cadê essa bad, hein, gente? Meu Deus do céu. Essa primeira bad. Como é que eu consigo essa fucking primeira insignia? Que deveria já estar comigo, mas não está por algum motivo bizarro da humanidade. Ok. Estou indo no caminho aqui, galera. Parece meio linear, né? Parece que estou tudo no... Será mesmo? Parece, né? Não parece que tem muita escolha aqui, muita alternativa. Bom, se continuar assim, acho que está ok, I guess. Vamos continuar entrando aqui. Eu também tenho um skip rope se eu precisar. Se der ruim. Mas realmente está bem... Repetitivo. É só descer, subir, parede, sobe, desce. Pode chegar em algum canto. Ah, foi fácil até. Felizmente, né? Porque não tem a fucking bad que me deixa usar o flash aqui. Eu ensinei o flash ao Pokémon, nem precisou esse flash. Desgraçado. Eu pensei que quando vencesse a liga, galera, isso ia desbloquear para mim, pelo menos. Mas não. Não desbloqueou mesmo vencendo o final do jogo. Caceta. Mas deixa eu dar uma salvadinha aqui no jogo para a gente começar a pegar, galera. Ou melhor, tentar, né? Pegar a criatura aqui com vocês. Beleza, então, galera. Temos aqui o jogo salvo. Vamos tentar pegar esse Cresselia aí, então. Se bem que eu não sei se os meus pokémons estão habilitados a matá-lo. Ou melhor, a enfraquecê-lo sem matá-lo. Justamente não matá-lo. É isso que eu preciso. Vamos dar uma trocadinha aqui. Colocar o bichão na frente. Vamos abordar a criatura. Vamos ver o que acontece aqui. Espero que eu vença. Não. Espero que eu vença, não. Tô com a mentalidade errada, galera. Tô com o Mindset aqui ainda torto. Mindset da liga Pokémon ainda está na minha cabeça. Espero que eu consiga, né, galera, dar um bom dano nele aqui. Deixá-lo com a vida bem baixa, mas não falecê-lo. Aerial Ace. O segundo foi melhor do que o primeiro, mas ele vai se buffar um pouco aqui. E agora? End Now, o que a gente faz aqui? Ele aumentou a SP-Defense dele. Qual o golpe da SP-Defense que eu tenho? É o Flamethrower, né? Acho que sim. Mas acho que eu não posso jogar agora que ainda assim vai matar ele. Vamos jogar uma Ultra Ball meio safada aqui. Vamos ver o que acontece. Nada. Absolutamente nada. Aurora Beam. Se buffar eu mais um pouquinho o cara para eu ter a confiança de jogar mais um golpezinho para te dar uma reduzida. Não, não é Cresselia. Ok, agora foi. Agora foi. Mas acho que preciso esperar mais alguns. Talvez pelo menos mais um. Ainda acho que eu vou matar do mesmo jeito. Não estou muito confiante. Bom, agora estou, né? Porque ele usou um fucking Moonlight. Deixa eu testar meu golpe de fogo para ver quanto dano ele dá aqui nesse bicho. Hum, parece um dano que ele vai aguentar e vai... Ficar com a vida num bom total. Aí deu um critical hit e cagou tudo, né? Cagou tudo o planejamento. Foi tudo por água abaixo. Tudo. Vamos lá de novo. E lá vamos nós de novo, galera, aqui. Dessa vez com Pokémon de fé. Vamos tentar. Ah, ele tem o Levitate. É verdade. Deveria ter suspeitado disso. Deveria ter suspeitado disso. Estou com um pouco de medo agora do meu Clodoaldo matar o Cresselia. Mas eu quero que ele deixe a vida bem baixa ali. Não. Não chegou nem perto de matar. Está muito suave ainda. Estou subestimando o Cresselia, galera. Nos seus poderes superiores de lendário. Ok. Se curou um pouco. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Se eu tivesse um Judgment aqui, realmente eu acho que ele morreria. Mas fora o Judgment, está tranquilo por enquanto. Está tranquilo por enquanto. Vamos ver o que acontece aqui. Mais um pouquinho de porrada. No Hyper Voice. Ah, para de fazer isso. Para de fazer isso, Cresselia. Meu saco. Ok. Para de se curar, ô filha da mãe. Futurista. Vamos lá de Hyper Voice aqui mais uma vez. Ele não para, galera. Ele não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Ele quer se curar. Ele quer se curar. É o desejo dele. É isso. Ele quer muito. E continua. E se bufa. E se cura. E não me bate. Na verdade, me bateu agora com o Futurisite, né? Fui falar e já me bateu. Mas tudo bem. Pokémons, galera, que se curam de... Ah, de novo. Crítico. Pokémons que se curam deveriam ser proibidos. Agora nos lendários. Para você capturar, né? Porque é muito chato isso. Esse processo de curazinha. Vamos adotar agora, galera, o processo de velocidade máxima. Para ver se agiliza um pouco aqui. Para a gente. Ok. Aí. Isso. Foi bom, hein? Ficou no bom total. Vamos jogar aqui, então, umas ultraballs. Não se cura, não. Please. Obrigado. Ok. É, tu é chato, hein, Cresselia. Tu é chato pra caceta. Vamos lá bater aqui de novo, né? Mais um Improvice ali. Tentar, né? Reduzir a vida dele de novo. Você vê que ele só usou... Ah, de novo? Isso? Cacete. Vocês não acertam esses críticos todos, não? Quando eu tô lá na Liga Pokémon. Não acertou isso aqui tudo. Quando eu adoro. Tô ligado em você. Perceba só na hora que eles não conseguem não matar o Cresselia. Tá difícil. Nem pegar, nem deixar ele vivo. Nenhuma das coisas tá rolando. Ok. Tá difícil, né? Tá difícil. Bom, agora o outro vai matar ele. Tem que se curar. Tem que fazer alguma coisa aqui. Tem que se bufar mais um pouco. É, vai continuar a não... Talvez agora? Não. Aeee! Que bonito, galera. Que alegria. Que beleza. Demorou? Mas nem foi tanto que eu nem tive que guardar o vídeo, né? Então... Satisfatório, satisfatório, satisfatório. Sem nicknames aqui para ele. Pegamos ele. E é isso. Ele continua aqui. Tem essa peculiaridade, galera. De lendário desse jogo. Que eles continuam no local depois que você pega eles, né? Eles não vão embora. Deixa eu ver se eu tenho um Escape Rope aqui mesmo. Porque eu já uso agora. E já dá uma ajudada aqui. Escape Rope também aqui, ó. Tem o 3. Vamos usar então. Uh! Beleza! Maravilha! Foi isso então. Agora um videozinho extra no pós-game. De Pokémon Dark Rising 2. Gostei bastante de jogar a galera aqui com vocês. Como eu falei no último vídeo, né? Inclusive... Foi bem divertido sim a nossa saga aqui. Neste game. Espero que tenham sido divertido. Acho que esse aqui é meio de vídeo de despedida mesmo. Não deve ter mais nenhum outro, não. E talvez... Se tiver uns dois lendários legais de pegar... Talvez a gente considere. Um só, por exemplo, no meu fim desse vídeo não seria o suficiente. Vou pensar, mas é improvável. O que significa, galera? Notícia boa, né? A parte boa disso é que a nova série está chegando. Sim, galera! E provavelmente são séries que vocês mencionaram naquele vídeo que eu perguntei. Lá quais séries vocês queriam. Vamos dizer que é a mais votada de todas, necessariamente. Como eu falei, não ia ser necessariamente a mais votada. Mas vocês mencionaram, galera. As séries que eu vou trazer lá nos comentários do vídeo que eu perguntei. E é essas que eu estou planejando trazer e que devo trazer, sim, muito em breve. Talvez amanhã. Talvez. Mas não vou dar garantias ainda. Só sei que o Pokémon Dark Rising 2 termina por aqui. Um grande abraço para que tenham sido divertido. Quem quiser deixar aquele gostei aqui embaixo, eu agradeço. Que poder compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. E quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como este e como outros que vieram trazer aqui no canal Novicamer. Incluindo mais vídeos de outros jogos de Pokémon e de outros games de forma geral. Maravilha? Descrição nas redes sociais. Me sigam por lá, galera. Troca o like e sigam de volta. Mentira. Não troca o like e sigam de volta. Mas me sigam por lá, galera. Caso queiram sim, para acompanhar as novidades do canal e trocar uma ideia comigo que isso sim eu faço por lá. Um grande abraço a todos e fui!